Bem-vindos volta a Vansgar Fantasian. Ok, vamos entrar nessa casa aqui, que é a casa do Cartomante, do Fortuneteller. Acho que a melhor tradução é Cartomante. Bem-vindo a casa do Cartomante Owen. Ou bem-vindo de volta, eu devo dizer. Então a gente estive aqui antes, então. Bom, o que você quer dizer? Você não lembra? Eu perdi minha memória. Que inafortunado. Você espera encontrar sua memória de novo, através do poder do Cartomante. Muito bem, por aqui. Kina, temos um cliente. Venha dar uma mão. Vai ter uma cutscene agora. Você. Você. Você, você é a razão que eu vim pra essa cidade. Hã? Ei. Oh, da floresta. Ah, muito perto. Ei, espere. Ok, vamos pra cá. Quarto. Pegar o baú primeiro de do Nã. Tá trancado. Vou xeretar as coisas aqui, mas acho que não tem nada pra pegar. É, pegar não tem nada. Uma bola de cristal. Deve ser usada pra... Contar a sorte. Bom, enfim. Eu sou o Léo. E você? Urg. Memórias do encontro. Eu estava caminhando através de uma floresta. Os raios de sol. As aves cantando. A bela cena, como de algum lugar de uma pintura, trouxe um sorriso pro meu rosto. O tesouro da floresta. Pedido. Palavras desjuntadas vagando pela minha mente. Eu não sei por que eu estava na floresta. Nessa taxa eu estava apressado. Ou pelo menos eu pensava que estava. Enquanto eu caminhava pelo grama alta. Eu vim. Eu atravessei um jardim de flores. As flores diante de meus olhos. Eram tão cativantemente belas. Que eu deixei minha guarda abaixo. Não posso lembrar quanto além disso. Apenas a vastidão do jardim. Eu toquei as flores sem pensar duas vezes. Eu repetitivamente me encontrei no chão. Meu corpo inteiro estava em choque. Minha consciência confusa. Meus lábios secos. É isso aí. As flores que eu toquei eram altamente venenosas. Será que é assim que eu morri? Então enquanto eu... É assim que eu morro? Então enquanto eu estava caindo pensando. Estranhamente calmo. Uma clara radiante luz envolveu meu corpo. Eu não lembro por quanto tempo. Mas eu não sei. Mas eu sei... Que eu queria estar aqui pra sempre. O suave brilho era tão pacífico. É isso aí. Eu fui salvo por você. É isso aí. Foi você. Você me salvou com magia. Sim. Eu lembro de você. Mas não conte a Owen. Se ele descobrir que eu usei minha magia sem sua permissão. Ele vai ficar bravo. Ok. Entendo. Agora conta a minha memória. Outra memória. Não. Você realmente perdeu sua memória. É. Mas talvez com o poder de... Pra olhar no passado e futuro. Entendido. Eu tenho certeza que Owen pode ajudar você. Bom. Só pelo menos espero que sim. Ok. Vamos pedir a ele. Tivemos a memória. Eu posso ler essas memórias. E vambora. E vambora. Bom. Então. Você está pronto? É. Estou esperando pegar minhas memórias de volta. Por favor. Me diga o meu futuro. Ok. O que é essa mão aí? Aham. A taxa? Que taxa? Eu posso restaurar sua memória. Mas não de graça. Receio. A coisa irônica é. Eu já sei. Naturalmente. Que você não pode pagar. Assim. Eu não posso dizer o seu futuro. Está tudo sobre dinheiro. Para vocês. Desejo pode. Tomar conta. Mesmo sem dinheiro como objeto. Desculpe. Ok. Não. Não tem nada para xeretar. Então. Vambora. Bom. Isso foi um desperdício de tempo. É. Melhor eu voltar para a cidade. E tem uma cena aqui. Espere. Você de novo. Kina. É Kina. Eu quero ajudar você. Como? Você quer conseguir suas memórias de volta. Mas você não pode fazer sem dinheiro. Certo? Então. Vou te ajudar a coletar dinheiro. Não se comode. Eu dou um jeito. Eu vou encontrar algum jeito de. Conseguir de volta as minhas memórias. Por conta própria. Se eu tiver. Mas. Me serve bem. Pensar. Que um velho como. Aquele. Poderia me ajudar. Não fale de Owen assim. Ele não. Te. Cobraria. Se não tivesse. Tivesse? Quem está o obrigando? Van. Van. O. Malevolente. Kina disse. Escute. É verdade. Poder de Owen. Um rugido. Trovo. Trovoroso. Explodiu. Pela sala do. Cartomante. Despertando. Kina. 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 Owen gritou. De trás da porta. Surpresa e preocupada. Kina. Se apressou. Para levantar. Quando. Kina. Abriu a. Velha porta. Do. Sala do cartomante. Ela viu. Owen. Sentando. Sentado no chão. Contra uma. Contra uma. Estante. Com sua boca. Batendo. Como um peixe. Owen. Você está bem? Kina. Se apressou. Para o velho. E ajudou. A se levantar. Assim que ela percebeu. Assim que. Ele a percebeu. Owen. Não pôde evitar. A não ser. Gritar. Kina. Alguma coisa terrível aconteceu. O que foi esse. Terrível. Barulho. Ela perguntou. É. Na pressa. Nenhum dos dois. Foi capaz de falar. Coerentemente. Owen. Continua. Gritar. Foi. Van. O malevolente. Ele aparentemente. Ele apareceu. Diante de mim. E me deu um incrível poder. Ninguém. Vai me chamar de charatão. De agora em diante. Minhas palavras serão. Se tornarão. Verdadeiras profecias. Owen. Estava. Sonhando. Ou ela estava. Ela não podia entender. Suas palavras de início. Naquela noite. Owen. Descansou no chão. E Kina. Vagou de volta. Para o sono. Profundo. Para o sono leve. Depois da. Daquela noite. Completamente. Owen. Começou a mudar. Ele começou a. Cobrar. Os. Crentes. Excessivas. Quantidades de dinheiro. Mas. Isso não foi a única coisa surpreendente. As previsões de Owen. Todas elas. Se tornavam verdade. Owen. Podia ver. Através do passado e futuro do cliente. E dava. Palavras precisas de guia. Ele não era mais um. Cartomante normal. Ele era um profeta. Palavras se espalhou. Do talento de Owen. E logo. Todo mundo na cidade. Sabia. Seu nome. O poder. De ver o passado e futuro. Tinha muitos. Que fortemente. Buscavam. A visão. De suas habilidades. Garantiam. Que nenhum preço. Os deteriam. Escute atentamente. Kina. O. Gananças da. Humanidade por dinheiro. Tem a mais poderosa energia. Van. O malevolente. Não. Lord Van. Me deu esse poder. Coração das pessoas. Se movem por coisas que. Elas desesperadamente. Querem. Lembre disso. Kina. Não pôde. Entender muito bem. Essas palavras. Não pareciam. Owen. Que ela conhecia. Desde aquela noite. Ela ouviu. Ouviu murmurar. Um certo nome. Van. O malevolente. Quantos dias. Se passavam. Kina. Ficava. Mais preocupada. Ela temia. Que esse nome. Significasse alguma coisa. Realmente perigosa. Isso não faz sentido. Obrigado pela história. Eu vou descobrir. Por conta própria. Vejo. Oh. E obrigado. De todo modo. Por mim. Salvar lá atrás. Nunca. Nunca. Agradeci. Era o seu cheiro. Você tinha esse. Serioso cheiro. Eu? Cheiro? Não. Um cheiro ruim. Mas como. Um cheiro de aquecer o coração. Um cheiro de aquecer o coração. É por isso que eu salvei você. Seu cheiro me fez. Querer te ajudar. Olha. Sou. Lusangeado. Eu acho. Mas eu posso lidar com isso sozinho. Vejo. Não é seguro aqui. Não posso colocar ela em perigo. Cuidado. Hã? Vindo. Ok. Batalha com os dois. Eles vão atacar o instante que... Dermos uma abertura. Tantos. É... Eu não sou... Suculenta. Você tem certeza que quer me comer? Se cubra. Eu vou... Acabar com eles. Antes que mais aparelhes. Eu devia ter roubado. Ahn... Eu vou... Certamente... São difíceis de mirar. Talvez... Minha mágica vá fazer o truque. Você pode fazer uma... Magia... Ahn... Não! Você pode fazer uma... Ah, vai ter uma... Outra chance. Oh, legal. Parece que... Você pode curvar a... Trajetória. É... Parece que eu posso fazer isso. Posso ajudar, afinal. Não sei se era pra fazer a curva agora, já. Ou... Ou nem podia fazer. Devia roubar. Então rouba. Aqui eu não posso fazer a curva. Poção. Aí vamos lá. É, dá pra pegar esses aqui com uma curva. Acho que não dá pra pegar todo mundo. Boa. Matos, cara. Pronto. Vitória. Eu acho que você me salvou mais uma vez. Então... Ok. Você me convenceu. Quero vir junto. Sim. Obrigado. Ah, essa é a minha... Fala. Kina se juntou ao grupo. Aí vamos explorar um pouquinho melhor. O velho distrito. Essa casa eu já vi? Acho que não. Pra cima eu já peguei o baú que tinha. Aqui eu não tinha vindo, não. Fragmento de trovão. Um gato. Esse é um velho... Esse é um pedaço de pão que seria comestível se apenas você pudesse remover o mofo. Poção. E só isso. Ok. Aí vindo aqui... Tem uma parte que eu não explorei. Uma casa abandonada. Baú. Gato, galinha. Engenheiro. Mas não dá pra fazer nada com... O gato. Ou com as galinhas. E essa casa aqui. Vou pegar isso aqui. 200G. Eu vou... Vou tentar, sei lá, falar de... Tem um poço. Mas se eu falar Gil... Não posso prometer que não vou falar Gil. Né? Aí mais uma casa. Acho que eu não falei com essa turma aí. 50G. Um diário. 7 de abril. Nuvoso. Nublado. Eu acho que... Eu preciso sair da cidade. Não há nada a não ser memórias tristes. Mas tem uma memória que eu quero manter. Aquela noite. Eu fui salvo. Fui salvo por um estranho. Ele me chamou de Bernard. Que... Viajante peculiar. Miau. Perigoso pra um bando e pra gato não. Enfim. Acho que eu não falei com a turma. Então vamos trocar uma ideia com o pessoal aqui. Lá atrás... Esse é o lugar... Esse era o lugar pra se estar. Apenas olhe agora. Todo mundo saiu. Tudo graças ao Deus malevolente. Ah, peraí. Tinha uma casa lá embaixo. Aqui eu já vim. Aqui eu já vim. Tinha uma casa lá embaixo. Mas deixa eu só... Falar com o cara que está aqui em cima. Mectaria? Deus malevolente? Eu não dou 2G quanto a isso. Eu estou ficando. Casa é casa. Não importa o que. Eu me pergunto como o Owen está indo. Subindo a colina. Agora deixa eu entrar nessa casa aqui. Tem uma pessoa. Eu costumava pesquisar a velha colina. Antiga colina. Eu queria ser aquele que descobria... Descobriria os mistérios... Os mistérios... Atrás das estranhas relíquias. Mas quanto mais investigam, o mais profundo o mistério cresce. Eu... Acabei em um labirinto. E agora? Agora eu preciso descansar de todo esse pensamento. Agora eu lembrei. Posso equipar... Isso aqui com a... Quina? Alguma coisa aqui para pegar? Sim. Poção. Tem um livro aqui em cima, mas não dá para xeretar. Ok, então vamos embora. Não dá para xeretar. Era isso, velho distrito. Acho que não tem mais nada. Ah, tem um baú aqui. Tem batalha. Eu não sei por que não apareceu nenhuma até agora. 800G. Batalha. E aí deve aparecer alguns inimigos diferentes. Um inimigo desconhecido. Roubar? Ether. Nada mal. É, Kino também pode curar. Deixa isso para depois. Para quando precisar. Eu ganhei um... Um Ether dropando. E... Vamos embora. E tem mais uma partezinha para explorar. Que eu não... Não mostrei no vídeo anterior. É... Não está muito longo. Então, acho que eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Até... Não estava planejando. Mas vamos lá. É, vamos lá. Fazer isso mesmo. Porque a gente está muito de volta na cidade. Eu vou cortar essa batalha. Ah, não. Deve ter coisa nova. Ou pelo menos... Roubo novo. Né? Alguém novo para roubar. Que eu não mostrei. Rouba esse rato. Acho que não dá para roubar os dois mesmo. World of Unsealing. Não sei o que faz isso. Agora... Curse. Agora acho que está uma boa ideia. Dar um Slash. Nesses dois aí. O ruim é que... Fica na minha... Na frente o meu dedo, então. Não consigo enxergar direito para onde eu estou mirando. Mas aí deu certo. Ok. Vitória. Maçã venenosa. Aí é que a gente já está de volta na cidade. Vai ter uma cena. E dá tempo de mostrar mais uma coisa. Que eu até não estava planejando mostrar. Ah, não. Não vai dar tempo, não. Você veio do Velho Distrito, por acaso? Me desculpe pela... Por... Você repetir, não. Mas eu tenho um favor a pedir. Você... Me ouviria por um tempo? Vai ter uma quest agora. Quests. Minha criança correu para algum lugar. Eu preciso procurar por ele, mas... Como você pode ver, eu não estou apta à busca. Você, por favor, não encontraria para mim? Você pode encontrar no Velho Distrito. Ele me convenceu que Mecteia está me fazendo doente. Ok. Então, de volta ao Velho Distrito. Tem que voltar para a casa do Owen. Você pode ver o mapinha aqui. E o mapa te indica, inclusive... As quests. Batalha. Ok. Seguindo, vou cortar as batalhas. Agora já não estou mais... Nem tempo faltando, nem sobrando. Está justo. Aí, você abre o mapa. Você pode ver o... Iconezinho de... Quest. Não está atindo de todo horrível. Você pode ficar apertando para aí. Deu um probleminha aqui. Ok. Aí eu nem mostrei, mas... Tinha uma parte mais para a esquerda. Na casa do Owen. Ok. Aí de volta à casa do Owen. Você vem aqui. Tem mais Mecteia. Deu fora daqui. Fica fora disso. Eu tenho que fazer isso pela minha mãe. Você não tem chance. Sua mãe está procurando por você. Hã? Minha mãe está procurando por mim? Mas eu tenho que me livrar dessa coisa. Ou então ela não vai ficar melhor. Vamos cuidar disso. Sua mãe está chorando por você. Esperem. Minha mãe está chorando? A melhor coisa que você tem que fazer é ficar com ela. Como você pode fazer ela chorar assim? Mas... Mas... Vá para casa e... Deixa ela saber que você está seguro. Ok. Eu vou. Certo. Aí é voltar. Eu acho que ele vai ter Fast Travel. Em algum momento, mas... Esse momento eu acho que não é agora ainda não. Batalha. Ok. Seguindo. Eu vou voltar para... Para a E. Hein? Antes, só entregar essa Quest. Não. Dá para ir por baixo. Batalha. Batalha. Deve ser a última batalha. Aqui. Nesse vídeo. Não que eu tenha mostrado. Aí de volta à cidade. A gente entrega a Quest. Pode falar com o garoto. Eu não desisti. Algum dia eu vou me livrar daquela coisa branca. De uma vez por todas. Me acredito que você está segura. Retornou em segurança. Muito obrigado. Iron Key. Ok. Bom. Eu vou ver. O que eu faço com essa chave. Aí vem aqui. Tem uma cena. Uou. Eu não estive aqui na cidade em Eras. Ei. Vamos. Vamos lá em cima. Eu quero ver a vista. Ok. Vamos lá. Só uma coisa. Eu já faço isso. Agora. Nesse vídeo. Se eu tiver dinheiro. Não sei se eu tenho o suficiente. Não sei se eu tenho o suficiente. Mas você pode comprar. War Vest. Ah não. Você não consegue comprar o War Vest. Para. Acho que a Kina não equipa esse War Vest. Eu pensei que equipava. Mas não. Bom. Então é isso. Vamos. Subir ao farol. Mas. No próximo vídeo. E vai ter. Uma coisa para fazer antes. Subirmos ao farol. Mas vou deixar tudo isso para o próximo vídeo. Então. Obrigado por assistir. E até a próxima. E aí